Aí John, vamos dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um Atarô, não tem gente Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá vai, vou cobrar pelo short Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca, faz já que sentar em mim, sentar em mim, me, 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 me tirar sua roupa Ela já tá louca, ela já tá louca, ela já tá louca, ela já tá louca, ela já tá louca Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação, eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero, tá vai, vou cortar pelos shorts Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca, faz já que sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca, faz já que sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, ela já tá louca, faz já que sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, ela já tá louca, vai mostrar o peitinho pra mim E então eu mostro um pedinho pra mim, eu nunca vou falar não, vou criar sua roupa Vamoci pra mim, ela já tá louca, vai mostrar o